Bom, vamos a um vídeo complementar do livro Nove Noites, de Bernardo Carvalho, de 2002. Então, ele é complementar, né? Primeiro, qual é a ideia do livro? O Bernardo Carvalho, escritor, ele teve conhecimento dessa história, desse antropólogo americano aí, o Buell Quinn. E esse Buell Quinn veio no final dos anos 30 para o Brasil. E ele passou um tempo na tribo Trumai, depois na tribo Kraô, que hoje é o atual estado do Tocantins. E ele demonstrou, digamos, nos relatos dele, negação total da cultura local. Ele descreve sempre os índios como seres bem inferiores. E daí o Quinn acabou se suicidando na noite de 2 de agosto de 1939, com 27 anos, né? Poucos dias depois de deixar uma aldeia indígena no interior do Brasil. Então, isso é fato, aconteceu. E como é que o autor, o Bernardo Carvalho, soube disso, né? Ele estava lendo um artigo no jornal de resenhas da Folha de São Paulo, escrito pela antropóloga Marisa Correia, em que o caso do Buell Quinn era citado, não era o principal, era citado. Ou seja, aqui é aquela ideia de que as razões para o suicídio do Buell Quinn não ficaram bem esclarecidas, né? E o Bernardo Carvalho, qual é o detalhe? Quando era menino, ele tinha 6 anos, ele frequentou também a região do Xingu, o pai tinha comprado uma fazenda. E, tipo, mais de 30 anos depois, o Bernardo Carvalho, claro, virou escritor e faz esse romance nove noites aqui, tentando reconstruir toda a história. Tentar saber, especular, enfim, as motivações da morte do Buell Quinn, as verdadeiras circunstâncias, sim ou não, né? Então, ele se envolve, o Bernardo Carvalho, nesse trabalho de campo, numa grande pesquisa jornalística, né? Que vai virar o quê? Uma versão ficcional da história, ou seja, tudo é ficção. E baseado em relatos verdadeiros, mas vira uma ficção, né? E o Bernardo teve contato com a tribo Crao em Tocantins, visitou os Estados Unidos em busca de documentos, falou com pessoas, enfim, né? Antropólogos, enfim, que soubesse alguma coisa sobre o Buell Quinn. Bom, qual é a estrutura do livro? Lembrando, são 19 capítulos numerados em Cardinal, mas a gente vê que se trata de uma estrutura complexa, quem já viu aí minha videoaula, quase duas horas ali, né? Uma estrutura complexa, feita de encaixes, de histórias, histórias, muitas descrições, muita questão de narrativa. Detalhe, quem são os narradores? Nós temos dois narradores diferentes que vão se revezar para contar algo sobre o Buell Quinn, né? Lembrando, quando a narração está em Itárico, o narrador é o Manuel Perna, que é um engenheiro sertanejo, um narrador ficcional, que convive com o Buell Quinn durante nove noites no Brasil. E cuidar, né? Esse Manuel Perna aí é um personagem que usa uma linguagem mais floreada, mais trabalhada. E o Manuel Perna quase sempre começa a narração dele com aquela frase, né? Isto é para quando você vier. E, na verdade, esse Manuel Perna, ele existiu mesmo, né? Ele faleceu em 46 e que, por óbvio, ele não escreveu aquela carta que aparece como um longo relato no livro, né? Ela é aquela, na verdade, a oitava carta que o narrador-autor imagina, né? Sugere que possa ver. Ele faz isso aí, transforma em ficção. Então, essa carta do Manuel Perna preenche as lacunas, digamos, que não são tão bem resolvidas pela pesquisa do narrador-autor. E qual é o outro narrador, né? Quando a narração está em letra normal, não está em Itárico, o narrador se confunde com o autor, o Bernardo Carvalho, ou uma espécie de alter ego do Bernardo Carvalho. E eu vou chamar aqui de narrador-jornalista, narrador-detetivo, narrador-investigador, autor-narrador, certo? Porque ele não tem nome, não é nomeado. Ele está fazendo uma pesquisa de campo 62 anos depois da morte, do suicídio do Buell Quinn. Então, a gente tem o presente histórico do livro, né? Com uma linguagem que flui mais, ela é mais jornalística. Ou seja, a escrita do Manuel Perna, ela é mais trabalhada estilisticamente do que a do narrador-jornalista, né? Que se confunde com o Bernardo Carvalho. Então, o Bernardo Carvalho mostra nessa narração dele também a formação jornalística dele, né? Então, lembrar, né? O Manuel Perna, narrador, parece ter algo a contar. Enfim, enquanto o autor-narrador, ele tem perguntas, digamos, a serem respondidas, né? E só um detalhe, né? Lembrar que as mulheres aqui, no livro Nove Noites, elas desempenham um papel secundaríssimo, né? Porque a discussão aqui é enquanto a questão dos homens. Bom, quais os recursos usados? O que pode aparecer aí pra vocês? Um dos recursos usados é a questão da metaficção, ou seja, um romance, uma ficção fundada em outras ficções. Palavra principal aí, ó, meta-narrativa, a meta-linguagem. Ou seja, a obra vai misturar muita coisa. A obra aborda antropologia. Repare, né? Que o autor cita costumes dos índios, um pouco da vida de algumas tribos. Tem história, porque a gente tem panos de fundo, né? Aparecendo tanto na época dos anos 30, o Estado Novo, como na época presente do livro, o 11 de setembro. Ou aquela digressão, aquela volta na infância do narrador, né? Os anos 70, quando ele esteve no Xingu. Tem literatura, porque, claro, é a arte da criação, da ficção, o que junta tudo e faz a coisa acontecer. Tem o jornalismo, dentro daquela ideia de busca pelas informações, pelo trabalho de campo. Então, lembrando que esse livro aqui se baseia em várias cartas, em vários documentos, em fotos, em relatos, testemunhos. A questão da memória é muito importante aqui. Ou seja, nós temos aqui uma espécie de abundância de detalhes, tem muita narração. Lembrar, né, que o personagem, autor-jornalista, o narrador-jornalista, ele estava planejando escrever o quê? Um livro sobre essa pesquisa investigativa. Mas, como ele não consegue algo conclusivo, ele tem o quê? Uma ficção. Então, a gente tem esse trabalho dele falando sobre a própria obra. Então, uma meta-narrativa. Quais os tempos da narrativa? Lembrando, tá? Nós podemos dizer que são três, apesar de, na orelha do livro, dizer dois. O primeiro, claro, né, a chegada do etnólogo, o Buell Quinn, enfim, ao Brasil, até a data em que ele morreu. O primeiro, que vai ser esse testemunho do narrador fictício Manuel Perno, engenheiro sertanejo na década de 30. Temos o tempo que vai ser rememorado pelo narrador-autor, aquelas digressões em que ele conta a infância dele com seis anos. Enfim, até o livro traz, né, na orelha e tem umas capas que trazem a foto dele do lado ali, né, no Xingu. As viagens aéreas feitas pelo pai, ele depois com 11 anos. E, claro, que muito forte o tempo presente, aquele tempo da investigação desse mesmo autor-narrador, autor-jornalista, que se desoca até Nova York, lembrando que, meses após o atentado das Torres Gêmeas, enfim, o 11 de setembro, nessa tentativa de tentar elucidar o mistério do suicídio. Ele não consegue elucidar e transforma tudo em ficção. Lembrar as versões de Queen. Repare que nós temos uma versão que é mais imaginada, que é a do Manuel Perna, o sertanejo, né, o fictício. A versão dos companheiros de trabalho que o conheceram, como o Levi-Strauss, a Heloísa Alberto Torres, né. Tem a versão dos familiares, do pai, da mãe. A versão do próprio Bernardo Carvalho, que aparece como o narrador-reporter, o narrador-jornalista, né. Aquelas cartas todas ali sendo trocadas, enfim, né, as cartas confessionais. Lembrar os nomes também, né, o Bill Queen aparece sobre vários nomes aqui, né, chamado de Ok, Bill Queen, Bill Coen, Quen, Boeri, Cantillon, Coan, né. Ou seja, tudo no romance está sujeito o quê? As distorções da memória. Lembrar que a memória é um fator importante dentro desse livro, porque tem um acúmulo de informações que não conseguem, digamos assim, se estruturar para compor essa verdade no caso da morte, do suicídio do Bill Queen, né. E por que o título? Porque o Manuel Perna vai dizer que viveu ali com o Queen nove noites, a primeira na véspera da partida do Queen para a aldeia, depois mais sete durante a passagem dele por Carolina, e a última quando o Manuel Perna acompanhou o Queen de volta à aldeia, por isso nove noites. Bom, o que o Bernardo Carvalho diz sobre a pesquisa de campo? Abre aspas, diz o Bernardo, só tive certeza de que seria ficção quando percebi que não encontraria a família do Bill Queen. Ao longo do processo, porém, muitas cartas que eu tinha enviado começaram a ser respondidas, então fiquei morrendo de medo. Se a família aparecesse, ferrava com a minha história, né. Sobre o tema paternidade, que é importante também, ó, diz aqui o próprio autor, todo mundo está à procura de um pai, os índios estão querendo um pai, pois de alguma maneira são órfãos da civilização. O Queen tinha uma relação complicadíssima com o pai, e ao mesmo tempo fez o papel de pai com os índios. O narrador, do mesmo modo, contrapõe a história do antropólogo com a do próprio pai. Tudo gira em torno da linhagem paternal. É curioso, é uma ficção que tem a ver com antropologia e que acaba sendo sobre as relações de parentesco. Olha o próprio autor dizendo, né. E sobre o narrador sertanejo ficcional Manuel Perna, diz o próprio autor. Esse personagem, Manuel Perna, é uma espécie de desejo do autor de resolver as lacunas que não são resolvidas pela pesquisa do narrador-autor. Várias pistas me induziam a certas conclusões, mas eu não tinha certeza. Precisava de um negócio que fechasse. E a única pessoa que podia ter visto era ele. Por isso, logo no início percebi que ele seria um dos narradores. Lembrando que tem dois. No livro ele aparece como engenheiro, sertanejo, mas na verdade ele era barbeiro. Mas achei que ia ficar muito inverossímil ele escrevendo daquele jeito, empolado, linguagem trabalhada, enfim, mais floreada, sendo barbeiro com essa profissão. Foi a única coisa que eu mudei em relação a ele. Bom, e aqui quanto às fotos. Lembrando que o livro traz algumas fotos. Primeiro, duas fotos que aparecem internas, que é a aqui da esquerda e a do meio. A primeira que mostra o Bill Queen de frente de perfil. E a segunda que mostra pessoas que tiveram alguma relação com o Bill Queen. E a terceira foto que aparece à direita ali, que aparece na orelha do livro, que eu tenho, por exemplo, ou na capa de algumas outras edições, que mostra uma foto do Bernardo Carvalho com indígena no Xingu. Certo? É isso aí. Isso aqui é só um resumo das principais características. E se vocês estiverem, enfim, prontos com tempo para ver a videoaula, que vai ter umas duas horas, enfim, vão lá e tentem acertar essa questão, certo? Abraço a todos aí.